Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a série de Metal Gear E estamos aqui tentando invadir uma, invadir não, infiltrar numa base Onde a gente tem que resgatar o que parece ser um cientista Ele foi dado como traíra E os caras mantêm ele preso E qual que é o nosso objetivo aqui galera? Eu quero entrar e sair sem ser no mínimo notado Eu não quero ter qualquer contato com o pessoal dessa base Então esse vai ser o nosso objetivo Beleza, falou que a gente chegou no nosso destino E o que acontece galera? Tem um local que eu acredito que seja essa construção Que estão mantendo o cara preso A gente vai ter que entrar e sair desse lugar Sem ser detectado Que é o nosso objetivo E... E vamos ver se... Ai, caraca, eu não sabia que tinha esse buraco aqui Ai, velho Olha, tem um cara aqui Tem um soldado aqui Partiu Ai, vamos se esconder aqui Opa, tem um diamante Então daquele jeito galera Puxa uma cadeira, senta no chão e... Bora lá Metal Gear É... Deixa eu colocar nessa arma Não Nessa arma aqui Queria mandar um abraço aí Pra um inscrito O William Pinheiro Ó, o cara desceu, velho Ele tem comentado direto aí nos vídeos Então eu agradeço aí De coração Ele tá acompanhando a série aí de Metal Gear Ele já tem marcado aqui, ele guarda E ele tem, então Participado bastante aí Do... Do jogo Então Muito obrigado A William Pinheiro Ele também comentou lá que ele Perguntou O que que significa, né Puxar Uma cadeira e sentar no chão É, é uma Uma espécie de De gíria, né Quando eu era mais Novo, assim Eu era pequeno Eu era criança A minha família É, uns amigos Falavam Falavam isso, né Puxa uma cadeira aí Né, senta Fica, né À vontade e tal Então é mais Mais ou menos uma sátira Que eu faço aí, né Puxa uma cadeira Senta no chão Né Então pra que você puxaria uma cadeira Se você vai sentar no chão Então é mais ou menos uma Uma brincadeira que eu faço aí, né Beleza Agora o cara já passou Agora a gente pode Agora ele tá olhando pra cá Ai, velho Eu queria ter marcado ele Não consegui Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue Ver ele aqui Vou ter que tomar cuidado Que eu Por que o Snake não tá ficando na parede, cara Fica na parede, Snake Agora ele ficou Tem que tomar cuidado com o outro guarda Que vem de vez em quando ali Aí, marquei Vai, entra lá dentro Entra lá Entra lá que eu vou Tem um monte de coisa pra coletar aqui Eu acho que eu vou ter que Nocautear esse guarda aí, cara Nossa, os caras tão bem aqui, velho Eu sou muito 13, velho Olha, tem outro lugar pra me esconder aqui Ai, caraca Tem que tomar cuidado com essas porra também, velho Tem galão, tem vaso Tem tudo quanto é coisa no cenário Se você chuta Você atrai a atenção O guarda tá lá em cima Pelo menos nenhum deles Me ouviu Eu tenho que achar onde tá o tal do cientista Cadê aquele que desce? Ó, tem um cara dormindo lá no banco Tem muito mais um baratinho aqui Eu acho que agora o guarda vai descer Então acho que eu deveria ficar aqui Ai, caixa Eu deveria ficar aqui Esperar ele passar E depois Cadê o safado? Cadê? Ah, ele tá aqui Acho que agora que ele vai descer Então eu deveria esperar ele descer Né? Fazer O que ele faz Que é passar por esse corredor aqui E depois Ó lá, o guarda fica lá, ó E depois Tentar ali Provavelmente o cara tá dentro daquela Daquela sala Naquela porta vermelha ali, ó Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos voltar pra cá Que era Não dá pra mim abrir por aqui, não? Ajudar o cara por aqui Ó, dá pra ouvir que o cara tava falando alguma coisa aqui E esse aqui eu acho que eu vou ter que nocautear ele Não tenho certeza Eu não queria nocautear Queria entrar esse aí sem ao menos encostar a mão em ninguém Mas eu acho que não vai ter jeito, não São seis horas, daqui a pouco Troca a guarda E ó, acho que agora o outro vai descer Ó, que tá a trinta metros ali Acho que agora ele vai vir pra cá É, ele tá descendo a escada Então esse é o esquema Eu vou ter que Vou ter que nocautear esse guarda aqui Eu não queria Botar a mão em ninguém Mas Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar nessa sala Na hora que ele tiver de costas pra mim Ih, vai trocar a guarda Então o que acontece Eu vou fazer esse esquema Assim que Esse que tá a vinte e oito metros Vinte e sete aí, ó Passar Eu vou me posicionar Na hora que esse de quatorze metros aqui entrar Eu vou atrás dele Se tiver um lugar pra me esconder lá dentro Beleza Eu me escondo e deixo ele Ele Passar Fica de boa Né Como se eu não estivesse por ali Vou lá Tento resgatar o cara E depois Saio por aqui mesmo Que é o lado mais fácil Essa parada de Marcar os inimigos é É muito apelão, cara Mas é É muito bom, né É um jeito de De levar o jogo aí Realmente ao stealth Que é o objetivo do jogo, né É você saber que você pode andar pelos Pelos cantos, tudo aí Sem Sem se preocupar em ser visto, né O jogo ele é bem stealth Bem É Como se diz É bem no estilo Espionagem e tal Então Vai Encosta aqui na Na hora que ele virar pra lá Eu acho que ele vai virar mais uma vez pra cá Não tenho certeza Se não tiver onde me esconder lá dentro Eu nocautei o ele Salvo o cientista Tem que tomar cuidado que o cara tá bem aqui em cima Não pode fazer barulho nenhum Olha lá Ele virou mais uma vez pra cá Eu já decorei o movimento Acho que agora ele vai virar pra lá E depois vai entrar Na sala Então se eu entrar ali E não tiver Como Como me esconder Ou alguma coisa do gênero Eu vou ser obrigado a nocautear o cara Aí Agora foi O pior é que o cara Tá bem do meu lado É Olha lá Não tem nada aqui Me arrisquei agora entrando aqui Primeiro vamos tirar o corpo do cara daqui Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho que eu já Opa Então Então dá pra gente jogar o corpo do cara lá dentro Ah Isso é Esse é o esquema Ô louco Como que apareceu outro aqui? Como assim Velho Não dá pra esconder outro aqui Vai Abre Snake Abre Snake Há Esse é o esquema Esse protese Eu fiz Esse é o meu esquema Abre 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 Eu sou um especialista no Bionic, eu estou com o problema de hipóteses e hipóteses. Se houve troca na guarda... Beleza, se não há nada no caminho em frente, você deveria ser capaz de cumprir ele. A Bionic... Na sua vida... Eu construí mil таких... Claro que sim. Beleza. O objetivo está completo. Exfiltrate. 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 Os caras passaram um rádio falando que alguém atacou eles, é por isso que eu não queria nocautear ninguém. Mas... Cumpri meu objetivo. Capturei... Ou... Resgatei o cara, né? Porque ainda acho que tem... Mais coisas pra... Fazer, né? Acho que tem mais... É... Caras pra gente resgatar. Tá... Os caras estão fazendo uma busca... Já tô meio longe... O bom é que você entra de manhã... E na hora que precisa da fuga... Tá de noite, então... Na hora que você precisa ir embora... Já tá mais... Já tá mais... Sossegado. Com certeza tem mais... Olha o cara ali, ele ali. O cara tá subindo na torre ali. Já desceu. Tinha um cara ali... Usando a lanterna. Bom, vamos... Vamos finalizar essa missão. Foi praticamente perfeita. Se não tivesse que derrubar... Se não fosse obrigado a derrubar... Aqueles dois. O cara usa... Usando a lanterna. Caralho, não tem ninguém aqui, mano. Ah... Ih, olha os caras ali, ó. Nós temos só que sair da... Da área... Dessa área vermelha aqui. Deixa eu ver o negócio, ó. Ali tem um rádio. Tem mais uns... Itens. Rádio tem fita. Com música, né. Que a gente coleciona no jogo. O que eu vou fazer? Eu vou sair primeiro da área. Pra dar uma missão concluída. Pra não gastar aqui um... A chance na minha sorte, né. De... De fazer uma missão... Boa. Quase perfeita. O cavalinho tá aqui esperando por mim. E vamos sair da área aqui. Já era. 100 mil de... 100 mil de... Dinheirinho. Maravilha. Agora que eu já... Tô... Ah, não. Ainda não... Ainda não foi, não, velho. Se encontrar alguém no meio do caminho aqui... Ferrou. Ó, tem uma estradinha aqui. Será que essa estradinha aqui... Levava na parte de cima ali? Missão... Missão cumprida. Aí Ainda tô com o codinome Cheek, galinho Por que a classificação C? Foi tão bom dessa vez Faltou 5 mil Só o sem eliminação Nenhum alerta de combate inimigo 8 mil, maravilha Só que tinha mais algumas Prisioneiro que planejava escapar Do alojamento, então tinha mais Prisioneiro lá dentro Com certeza Mas aí O bagulho fica meio louco Heroísmo atual Tá bom Opa, aí sim Agora você pode solicitar Prótese de braços Show O Spank Sturgon O cara que a gente resgatou Não extraímos Nenhum soldado inimigo Não matamos Não matamos nenhum Entramos e saímos Praticamente sem ser notados Fechou Fechou Como realizar Como realizar as OPs Paralelas Capturar animais selvagens Ou coletar plantas Medicinais Maravilha Vamos dar uma olhadinha aqui Nas missões Paralelas Tem uma Obter o projeto Onde que nós estamos? Ah, tô aqui A gente pode tentar fazer essa 30 mil Obter o projeto Beleza Só que Deixa eu fazer uma parada Antes aqui Onde que eu tava Não, tem que ir no mapa Por que que isso aqui Tá marcado Esse A Tá, na hora que Eu tenho que vir aqui Obter o O bagulho Então na hora que eu tiver Mais ou menos Aqui Eu já dou uma maneirada Com o meu cavalo Cadê? Aí Na hora que eu tiver Mais ou menos então Aqui Aí Eu sei que eu tô chegando Perto da Da base ali E pra mim tomar cuidado Vamos ver aqui Banco de dados Que que temos aqui Enciclopédia Temos um Alguma Ah, temos Eu acho que o urso Né Que nós Capturamos Aqui Urso pardo Um grande urso Encontrado na Eurásia E a América do Norte Machos adultos Podem chegar a quase 3 metros E 500 quilos É um onívoro Conhecido por atacar Inclusive humanos E sua agilidade Não faz jus ao seu tamanho É extremamente perigoso Quando um provocado É, realmente Eu sei que ele pode Atacar humanos Né Já Me matou Esse desgraçado Desenvolvimento Vamos ver aqui Que tem uma coisa Pro helicóptero Ah, tem um Blackfoot Aqui, ó Um helicóptero Tático de uso Geral Teve seus motores Quádruplos Tunados Para maior velocidade De deslocamento Permite mobilização Mais rápida Dá pra fazer uns Alto-falante Não Por enquanto não Armamentos Vamos ver aqui Traje de batalha E esses que estão Em branco Será que Vem depois? Estranho, né? Armas e itens Vamos ver Jaula de captura Jaula de captura De animais Permite a captura Não cruel De animais De pequeno E médio Porte Em áreas de operação A unidade de apoio Cuida da extração De animais capturados Legal Interessante Quanto que eu preciso De Material biológico Cenoura preta Vamos desenvolver Eu tenho uma dó De ficar machucando Os bichinhos Aê Ah, era Vamos ver Pistolas Não Metralhadora Fuzil Escopeta Lança-granada Fuzil Fuzil de precisão Se fosse um 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 Sniper Com silenciador Ia ser O esquema No caso Essa daqui Né Ó Mas Aí depende Né Se você for usar Um modo Mais stealth Aí você Aí você nem Vai precisar De sniper Porque Se você Entra E sai De um lugar Sem ser Detectado Você não vai Precisar Executar Ninguém Né Hydroid Tem um monte de item Aqui que está Bloqueado Ah, eu preciso Capturar mais cara Mais soldados Aqui ó Meu braço Bionico Função Adicional Permite o uso De eco-localização Para localizar Animigos Prisioneiros E animais E emite ondas Sonoras Por isso Arrisco de inimigos Perceberem seu uso Interessante Eu preciso De unidade De inteligência E doze De Unidade De P&D Vai até Classe Oito Temos umas roupas Novas aqui A gente precisa De mais soldados Para a gente Sequestrar Estou usando Esse raposa Do deserto É Eu preciso Sequestrar mais Soldados Para a minha Para a minha gangue Vamos Fazer o seguinte Vamos voltar Então naquela base Já que agora Está mais tranquilo Não tem um objetivo Lá Eu posso entrar Pegar Pegar Fita Pegar Qualquer Coisa Que tenha Lá Espécie Do tipo Ó Chegamos Só que assim Os marcadores Que eu fiz Já foram Todos Para o saco Estou ouvindo Um caminhão Ele deve ter Ido Embora Eu quero Pelo menos Pegar aquela Fita Que está lá O único problema De pegar Essas fitas É que eles Estão Tocando Tipo É um rádio Tocando música Até aí Normal Porém Essa desgraça Ela dá Ela Implica Em direitos autorais Nos vídeos No youtube Lobinho 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 Aqui não Pelo amor de Deus Pelo menos Aqui não Está tocando Nada Tem um soldado Que está Descendo Ali Eu não sei Se o safado Vai vir Para cá Ou não Se ele Vim Ferrou Não Acho que não Bom Pelo menos O rádio Ali Não está Tocando Nenhuma Música Eu queria Eu quero Olhar Se tem Coisas Aqui Ó O bom De você Pegar Esses Caras Né De usar O nocaute E tudo mais É que É que você Interroga Eles E Eles Te falam Se tem Diamante Se tem É Alguma coisa De interesse No No jogo Né Mas Eu não Visto Nada Vou fazer o seguinte Já peguei ali O que eu queria Eu já olhei o rádio No rádio Não tinha nada Também Vamos Vazar Eu vou fazer Essa Missão Secundária Né Se bem que o vídeo Já deu um bom tempo Né Ele já deu um bom tempo Eu vou deixar para um próximo Mesmo Então é isso Galera Uma missãozinha aí Completada Com Maestria Dessa vez Conseguimos entrar E sair Sem ativar o alarme Maravilha Não fomos vistos Praticamente Ninjas E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De Metal Gear A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço para vocês Valeus Fui